Ei! K-M-I-L-A Meu verso é visceral na sua cara Pra chapar, se fecha na minha tropa Afiada tá comigo, não gosta da minha cor Tomou o posto de inimigo Do time vida longa, do pique de mulher Foi preciso atitude, não perder a minha fé Não deixei me rebaixar, não aceitei me esculachar Se tentar fazer graça, eu vou te pôr no seu lugar Preconceituoso, não passará Conteúdo venenoso, te pegará Vagabundo invejoso, vai criticar Incomoda ver os preto assumindo seu lugar Eu sei que é foda, ser a última escolha Tem que ter autoestima, e não deixar que te encolha Tô dando a letra, primeiro vem os brancos Depois o homem preto, e lá no fim a mulher preta Que surge lá do fundo, com sabedoria Ocupando seu espaço, na diretoria com orgulho Lá no alto, desenrolando na mesma altura Sem precisar descer do salto É cara a cara, olho no olho O mesmo chão que eu planto, é o mesmo chão que eu colho Recolho o que é bom, me acrescenta em bom tom Estressado, violentamente no meu som Mas que batidas tem junto um sentimento Topo de vencedora com base no sofrimento Camila é meu nome, CDD é meu vulgo Não me condene, que eu também não te julgo Não faço rap de mina, a história ensina Dependendo do clima, a gente parte pra cima E cobra, igualdade nessa porra Pra manter pelo menos o nível da conversa E dobra, o tamanho da pancada Na orelha de quem ouve quando a preta cabulosa versa Aqui é forte, a voz feminina Papo de mandato, nunca me anima Apague a luz, tira a pessoa de cena Não tente me agradar, me chamando de morena Sei bem como se pensa, não minta Descendente africana, com duas mãos de tinta Preta cabulosa que vem tremendo o chão Ponto trinta de palavras com muita munição Quais amigas ou sozinha sou eu Que me garanto descendência africana Estressada no meu canto preta Ele não sabe o que diz Entrou na rede para dar opinião infeliz Seu jogo é sujo, eu já conheço, você não vai me pegar Me devolve o que é meu, você vai ter que me dar Preta cabulosa que vem tremendo o chão Ponto trinta de palavras com muita munição Quais amigas ou sozinha sou eu Que me garanto descendência africana Estressada no meu canto preta Camila de CDT, convidando as guerreiras pra descer No tumulto a gente tem que destacar Se ficar na minha frente você vai se atrasar Preta cabulosa que vem tremendo o chão Ponto trinta de palavras com muita munição Quais amigas ou sozinha sou eu Que me garanto descendência africana Estressada no meu canto preta 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 Ponto trinta de palavras com muita munição Pronto trinta de palavras com muita munição Estava eu passando na madruga com minha marmita pronta pra mais uma batalha difícil da minha vida Filha da puta me levou pro escuro, na covardia me bateu e me jogou contra o muro De tanto gritar eu já tava ficando roca e ele cheio de ódio rasgando a minha roupa coisa louca Aquela mão suja no meu corpo já não tinha mais força pra lutar com aquele corpo Mal encarado, asqueroso e fedorento, me agrediu e ignorou meu sentimento Mão na minha boca, faca na cintura, socorro não tinha, só o agressor passando a mão na minha calcinha Ocorrência que me deixou impotente, num lugar frequentado por pouca gente Minha barriga tá ferida com a faca que ele usa, arrancou meu sutiã e rasgou a minha blusa Porra, desejo profundamente que ele morra, torcendo pra parecer quem me socorra Mas não, tô sozinha, a guerra é só minha, o crime tá rolando usando faca de cozinha Eu tenho raiva mas a lágrima não cai, continuo lutando, empurrando ele não sai Sem alternativa, sem ninguém pra me ajudar, tô disposta a resistir, ele vai ter que me matar Não me entrego, tô cheia de ódio por dentro, não nego Qualquer parada eu vou morrer lutando, a faca me espetando e ele se esfregando Delirando, se aproveitando da situação, eu tava em desvantagem mas busquei a reação Dei uma rasteira, empurrei, ele caiu, uma força descomunal, na hora me surgiu, sangue subiu Peguei a faca dele, dei um chute nele, dei um soco nele, cravei no peito dele, jorrando o sangue dele Furando sem sentir nada, eu tava no automático rasgando na facada Quero ver, vim se meter comigo agora Fechei a roupa do jeito que deu, peguei a bolsa, olhei pra frente e comecei a correr Sem olhar pra trás, deixei a faca cravada no peito do filha da puta e sangrando até morrer A mesma faca que aponta pra mim, se tiver na minha mão, eu decreto seu fim Eu sujo as minhas mãos, sem sentir dor, eu não sou criminosa, mas odeio estuprador A mesma faca que aponta pra mim, se tiver na minha mão, eu decreto seu fim Eu sujo as minhas mãos, sem sentir dor, eu não sou criminosa, mas odeio estuprador A chapa tá quente, o bagulho tá doido, eu tô na guerra Quando o blindado entra, a chapa sempre esquenta Se envolveu de malo, quando viu tomou na venta 762, fogo com pimenta Disputa de potência pra ver quem se arrebenta Eu tô na guerra, guerra, de polícia com bandido Guerra, guerra, de polícia com bandido Eu tô na guerra, de polícia com bandido Guerra, guerra, de polícia com bandido Guerra, cidade sitiada, guerra tá armada Rua com barricada, anoiteceu, não passa nada, bala come Molecada armada, até a alma programados pra matar e pra morrer na mira dos homens Comportamento simplório Quem sente é a família que chora no velório Calibres pesados dão o tom do combate Pela droga tem quem morra, pelo dinheiro tem quem mate São mercenários, bom senso de lado Carro todo furado Cheiro de pólvora no ar Soldado pronto, falha o mar A bala canta, vizinhança se espanta Com a idade do garoto com um tiro na garganta é feio Quem sofre a consequência é um morador Que se joga no chão com medo de terror Filma tudo com o celular Joga na rede social pra compartilhar Quando o blindado entra, a chapa sempre esquenta Se envolveu de embalo quando viu tomou na venta 762, plantou fogo, cumprimenta Disputa de potência pra ver quem se arrebenta Eu tô na guerra, guerra, de polícia com bandido Guerra, guerra, de polícia com bandido Eu tô na guerra, de polícia com bandido Guerra, guerra, de polícia com bandido Guerra, eles querem bater de frente com a viatura Vários que ficaram se fuderam, tão na sepultura Perderam a vida, levaram fuzil Cada peça dessa na pista vale 20 mil Tiros com munição traçante Embaixo a polícia no autotraficante Duas quadrilhas com vários soldados A guerra é sangrenta, tem baixa dos dois lados Tem contenção Tomando conta da favela No ambiente cercado por choro e vela Soltaram fogos de cima da laje Pra avisar que a pista tá salgada Na casa que eu tô, todo mundo abaixado Com medo da parede furada Mete bala, vai de bala Nego rala, sai na mala No rádio pede ajuda para o batalhão O golpe tá entrando com o caveirão Mais uma batalha na guerra que não tem fim Combate com o exército mirim Quando o blindado entra, a chapa sempre esquenta Se envolveu de embalo quando viu tomou na venta Pícia de meia dois Cantou fogo, cumprimenta Disputa de potência pra ver quem se arrebenta Eu tô na guerra Guerra De polícia com bandido Guerra Guerra De polícia com bandido Eu tô na Guerra De polícia com bandido Guerra Guerra De polícia com bandido Guerra Foi na linha do tempo que eu me encontrei Cada soco que a vida mandou Eu me esquivei Não precisei mostrar o corpo pra ter conteúdo Só me foquei no que interessa e me joguei com tudo Teve gente que meteu a bilha Não me atingiu Vem de baixo e hoje eu tenho minha filha Versa eu tenho Só esperei Um momento mágico Não me afobei Liberdade de rimar o que eu quiser Sem obrigação de tempo Ser mulher Sem clichê Camila CDD Deixando as invejosas com vontade de morrer Eu tô muito tranquila É sem competição Conversa que atravessa Pra mim É intriga da oposição Vamos em frente Não desandar Vamos ter que seguir Porque a vida é uma ciranda Vamos em frente Não desandar Vamos ter que seguir Porque a vida é uma ciranda Eu trago favela no nome Conheço muito cara que faz filho e some Engravida a mina e deixa largada Não cumpre o papel e deixa mancada Filhos O bem mais precioso Uma benção Muda a vida dos pais Mais do que eles pensam Traz a luz Traz amor Traz a cor Deixa a vida colorida E tudo ganha mais valor Eu Eu valorizei Tenho o maior orgulho da família que formei É desse jeito Tudo com muito respeito Minha cria é resultado De um sexo bem feito Escolher um momento Com planejamento Conduzindo as coisas com alguém de fechamento Me deixa forte Na guerra eu me imponho A construção do núcleo familiar Não é um sonho Eu vou deixando a minha marca no planeta Esperança em forma de criança preta Minha casa, meu marido, meu espaço Presente em cada verso que eu escrevo nessa letra Vamos em frente Não desandar Vamos ter que seguir Porque a vida é uma tiranda Vamos em frente Não desandar Vamos ter que seguir Porque a vida é uma tiranda Vamos em frente Não desandar Vamos ter que seguir Porque a vida é uma tiranda Vamos em frente Não desandar Vamos ter que seguir Porque a vida é uma tiranda Vamos em frente 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 Dá licença que eu tô chegando na cena Vim pegar o que é meu, a preta não é pequena Eu me chamo Camila, então respeita meu nome Continuo na trilha, saio da mira dos homens Quem quer pode vir no meu bonde Viaja na minha ideia que a cabeça vai mais longe É a trilha sonora de quem procura vitória Aperta o cito e vambora, o carro parte agora Eu tô no clima E se você também tá, jogue a mão pra cima Feminina, se envolve no bagulho, você vai gostar No meu estilo eu não conheço ninguém Não disse que não tem, só não reconheço ninguém Veja, meu som na pista É a preta invadindo sem nome na lista Camila, também da CDD, irmã do MV Aprendi a viver pra chegar à luz Se tem um nome a citar, Jesus A quem expus Meu sentimento verdadeiro, natural do Rio de Janeiro As damas primeiro, mulherada invadindo no país inteiro No rap de saia, vem o bota na cara A onda passa, os mano vão e Camila não para Tô pelo caminho do bem Levanto minha bandeira sem rebaixar ninguém Tenta cabulosa mudando de patente Vai que vai, é nóis, vem que vem a gente Tô pelo caminho do bem Levanto minha bandeira sem rebaixar ninguém Tenta cabulosa mudando de patente Vai que vai, é nóis, vem que vem a gente Muita atenção, para aí, me dê um look E deixa de caô na porra do Facebook Se tá na mancada, merece levar chute É quem acha que mulher não tem valor Eu deixo o custo, não importa o que isso custe Mulher cada nova não se assuste Mina preta no jogo, trago lenha e fogo Quero que me trate com flor e não a base de soco Não aceito apanhar, gosto de revidar Eu sou o vírus que se propaga pelo ar Sou Camila, deixo o volume bem alto pra eu me expressar No batidão, o som que vem da aparelhagem faz tremer o chão Surpreendi quem achou que eu não vinha A chapa preta de batom e de calcinha Vai na linha e não se meta com a neguinha Que a pista tá salgada, mas a condição é minha Tô pelo caminho do bem Levanto minha bandeira sem rebaixar ninguém Preta cabulosa mudando de patente Vai que vai, é nóis, vem que vem a gente Tô pelo caminho do bem Levanto minha bandeira sem rebaixar ninguém Preta cabulosa mudando de patente Vai que vai, é nóis, vem que vem a gente Então partiu, fechou, demorou, confirmou Quando a noite chegou, você dançou, me lembrou Que eu tô pra curtir Vou te convidar para sair Quero te levar pra se divertir Embarca logo e vem comigo Aglomerado novamente a gente tá A vibe positiva me convida só pra confirmar Um sentimento enraizado que impera Tamo vivo é o que importa, faço parte de uma nova era A música que toca me faz bem Me deixa em contato com quem tá na sintonia também Com um, só mais um, só mais uma Com feminilidade o ambiente se perfuma É muito bom quando é possível de curtir Um lugar convidativo que não dá vontade de sair Só gente bonita que passa Beleza refletida no sorriso e não na raça Abraço, abraço, abraço Quem tá na frequência, em boa companhia E o que vier é consequência Vem na direção que eu interajo Me tira pra dançar, mas me segura Que na dança eu viajo Então partiu, fechou, demorou, confirmou Quando a noite chegou, você dançou, me lembrou Que eu tô pra curtir Vou te convidar para sair Quero te levar pra se divertir Embarca logo e vem comigo A vibe dessa night tá incrível Eleva minha mente até chegar a outro nível Como os bailes de antigamente Curtir o som e beijar na boca já era o suficiente Encontrar os amigos Olhando a madrugada, tô no bonde que não para Muito bem acompanhada, quente na balada Moral inabalável é assim que eu me sinto Quando o clima é amigável Hey, DJ, prepara pra mim Põe a base pra rolar que eu vou rimar Tô afim, livre no meu tema Se eu quiser falar do que eu estiver sentindo agora Pode ser, sem problema Movimentando a cena Do jeito que admiro Fé em Deus, pé na estrada e água benta no vampiro Eu levo a vida sossegada Na moral, essa é a onda É meu clima, é a mente alta astral Então partiu, fechou, demorou, confirmou Quando a noite chegou Você dançou, me lembrou Que eu tô pra curtir Em parca log, vem comigo Não partiu, fechou, demorou, confirmou Quando a noite chegou Você dançou, me lembrou Que eu tô pra curtir Vou te convidar para sair Quero te levar pra se divertir Em parca log, vem comigo Que eu tô pra curtir